Há algum tempo atrás, um cavalo e um burro seguiam viajando juntos para a cidade, acompanhando seus tropeiros. O cavalo estava bem tranquilo, mal sentia a sua carga de quatro arrobas apenas, e o burro, coitado, gemendo e sofrendo, caminhando com o peso de oito arrobas sob as costas. Em certo ponto, o burro disse ao cavalo, não aguento mais, esta carga é muito grande para as minhas forças, e o melhor que temos a fazer é repartirmos o peso irmamente, aí com seis arrobas para cada um, podemos continuar seguindo viagem. O cavalo deu um pinote e relinchou uma enorme gargalhada, ingênuo, quer então que eu arque com seis arrobas quando posso tão bem continuar com as quatro, tenho cara de tolo, o problema é seu, burro. O burro respondeu, você é um egoísta, do jeito que estamos indo eu posso morrer e você terá que seguir com a sua carga de quatro arrobas e mais as minhas seis. O cavalo deu outra gargalhada e a coisa ficou por isso. Alguns quilômetros mais à frente, aconteceu um acidente. O burro tropeçou e a carga acabou sufocando o pobre animal, levando-o à morte. Os tropeiros que estavam alguns a alguns metros, maldizem a sorte e sem demora arrumam as oito arrobas do burro sobre as quatro do cavalo egoísta. E como o cavalo tenta se livrar da carga, ainda lhe dão chicotadas no lombo, sem dó nem piedade. Bem feito, exclamou o papagaio que acompanhava tudo desde o início. Quem mandou ser mais burro que o pobre burro e não compreender que o verdadeiro egoísmo era aliviá-lo da carga em excesso? A moral da história destaca a importância da cooperação e solidariedade em situações de dificuldade. O cavalo, agindo de maneira egoísta, recusou-se a dividir o peso da carga com o burro que estava claramente sobrecarregado. A falta de compaixão e colaboração do cavalo levou a consequências negativas para ambos. A história enfatiza que ao ser egoísta e não ajudar o próximo, podemos enfrentar problemas maiores no futuro. A atitude altruísta e a disposição para compartilhar as dificuldades podem levar a soluções mais equitativas e prevenir desastres. Portanto, a moral da história destaca a importância de agir com empatia, compreensão e cooperação, em vez de priorizar apenas os interesses pessoais. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que tenha gostado. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder as novas histórias que estão sendo produzidas para você. Ah, não esquece de deixar seu like e um comentário, ok? Isso me ajudará e incentivará a trazer conteúdo de valor para você. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.